Fala pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo mais um de nossos conteúdos aqui no canal. A gente fica muito feliz por cada uma de visualizações, então vocês são muito importantes pra gente. Pessoal, hoje o nosso conteúdo está relacionado com o que é feito na vistoria cautelar. Pessoal, antes de entrar nesse assunto, eu queria só falar da importância da vistoria cautelar. Você que está comprando ou vendendo o veículo, a vistoria cautelar é muito importante, porque ela vai trazer transparência e segurança na negociação do seu veículo. Então pessoal, você que está nessa fase, sinta-se à vontade de entrar em contato com a gente, porque a gente vai trazer uma solução totalmente acessível e que te traga toda essa transparência, tá bom? Então vamos lá, o que é feito na vistoria cautelar da Autoinsp? Nós nos baseamos, pessoal, em três pilares. Primeiro, documentação. Segundo, partes estruturais e segurança. Terceiro, partes de acabamento, tá? Eu vou entrar em cada um deles. Primeiro, partes documentais do veículo. A gente faz uma consulta do histórico, aonde a gente vai checar primeiramente base estadual e base federal. Nessa consulta, a gente checa numerações, por exemplo, de motor e chassi em ambas as bases. Nesse momento, a gente vai poder conferir se o veículo que você está adquirindo ou que você vai vender já teve uma substituição no motor, por exemplo. Além disso, a gente vai checar RENAINF, multas, roubo ou furto, leilão. São consultadas várias bases de leilão para te trazer uma transparência. Toda parte de multas do veículo a gente vai trazer à tona. Partes de indícios de sinistro, a gente também faz essa consulta para trazer toda a transparência possível. Na parte estrutural, a gente faz uma vistoria física no seu veículo, aonde um técnico especializado vai conferir todos os componentes estruturais. Por exemplo, longarinas, dianteiras e traseiras, colunas, coluna A, B, C, lado direito, lado esquerdo. Então, toda a parte estrutural do veículo é feita uma análise para saber se aquele componente já foi substituído ou se ele foi reparado de forma consistente, seguindo as normas vigentes para o segmento automotivo. Então, essa parte estrutural é um item muito importante porque ela vai trazer segurança para os ocupantes que estão dentro daquele veículo. Então, você que usa seu veículo para transportar sua família ou para ir para o trabalho, voltar do trabalho, a gente tem que fazer uma inspeção estrutural para saber se ele realmente vai te trazer a segurança, assim como o projeto de fábrica, tá bom? No último aspecto, nós verificamos como os acabamentos do veículo, toda a parte de funilaria e pintura, onde a gente possui equipamentos de precisão que vamos medir ponto a ponto do seu veículo, portas, capô, para-lama. Vamos fazer medições na pintura para saber se houve reparo de pintura, se esse reparo teve alguma complementação com massa plástica, se houve alguma repintura no veículo, se essa repintura possui ou não qualidade também, seguindo as normas técnicas. E além de tudo isso, nós checamos alguns itens de acabamento também, como faróis, painel frontal, enfim. A gente vai fazer uma verificação completa do seu carro, seguindo todas as normas vigentes para que você tenha um documento realmente acessível e com transparência total para te dar uma visão geral desse veículo, se ele é um veículo bom, aceitável para você comprar ou para que você possa valorizar esse veículo e mostrar para o mercado que esse veículo possui todas essas características que você faz no seu anúncio. Então, pessoal, precisando dos nossos serviços, conte com a gente, a gente vai estar totalmente aberto para vocês. Clique aqui no sininho para que os vídeos, quando a gente produzir novos vídeos, eles cheguem para vocês. Pessoal, muito obrigado e qualquer dúvida, nos procurem. Um grande abraço para todos.